Fui convidado para a inauguração da primeira loja física da Bruna Tavares. A loja tá linda, é uma experiência única, lúdica e imersiva. E fui até com o meu relógio para combinar. O ambiente tá lindo, olha esses produtos gigantes, eu adorei. E tem até um carrossel de batom. Conversei com ela, ela inclusive disse que adora o meu conteúdo, fiquei muito feliz. A BT House é uma casa linda, onde dá para testar também e comprar os produtos. Tem até o BT Lab, um ambiente que simula um laboratório. E isso só mostra o carinho que ela tem com os produtos. Testei alguns de skincare, inclusive muitos deles você já viu aqui. A loja fica no Oscar Freire, abre amanhã para o público e eu amei fazer parte desse momento.